Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Tudo bem! Elisa, tá faltando uma coleguinha sua aí que fica do seu lado. Por que ela não chegou ainda? Eu acho que ela tá atrasada de novo! Nossa, Elisa, ela atrasa sempre! É... O Lucas e a Gi já estão aqui, Elisa? Sim! Oi, Lucas! Tudo bem? Pra que você trouxe esse prendedor, Lucas? Que atrapalhado! Professor, eu trouxe o prendedor porque a Gi solta uns pum muito fedido. Então, na hora que ela solta o pum, eu vou tampar o meu nariz. Lucas, seu feio! Eu não solto pum, sou! Na sala de aula eu sou muito educada, não é mesmo, professora? É claro, Gi! Você é uma linda moça! Você e a Elisa, vocês são exemplos aqui da sala. Não fazem bagunça, aprendem tudo muito, muito bem. E essa aluna aqui não chega, hein? Nossa, eu vou ter que dar zero pra ela hoje. É! Professora, acabei de chegar. Desculpa, eu estava atrasada, professora, até eu arrumar tudo pra chegar aqui na aula. Desculpa, tá bom? Oi, Elisa! Oi! A aula já tinha começado faz muito tempo. Por quê? Você já fez muita coisa? Já, olha o tanto de coisas que eu já fiz. Nossa! E tive até que fazer isso pra você, ó. Ih, você fez muita coisa pra mim. Oi, Lucas! Oi, Gi! Nossa, Lucas! Que maluco! Por que você tá com esse prendedor aí na mão? Porque a Lucas diz que a Gi solta pum muito fedido. Ah, não, Elisa! Não acredito! E a Gi vai soltar pum aqui na sala de aula? Não sei. A professora diz que não... A professora falou que não pode, né, Elisa? É. Hoje vamos brincar de montar bloquinhos. Vai ser muito divertido. Elisa, você vai gostar da aula de hoje? É claro, professora. Nossa, e eu tô vendo que você é muito caprichosa. Está terminando a sua tarefinha. Que gracinha! Parabéns! Professora, a Briana fez eu errar minha tarefa. Ela jogou bolinha de papel em mim. Mentira, professora! Foi o Lucas! Ele que jogou bolinha de papel na Elisa. Não tá aí sem fazer nada. Professora, passa no banheiro. Com certeza, Elisa. Pode ir. Tá bom. Professora, não fui eu que joguei bolinha de papel. Eu sou um anjo, professora. Eu não faço nada de errado. Nossa, e o que é isso no seu cabelo? O que, Elisa? O que tem no meu cabelo? Será que foi culpa do Lucas? O que ele jogou no meu cabelo, Elisa? Me fala. Elisa, do céu, o Lucas jogou uma barata no meu cabelo. O professor... Nossa, Gi, você gritou tão alto que eu nem conseguia escutar, professora. Lucas Neto, você está de castigo? Professora, de castigo de novo? Ah, não! O Lucas está de castigo. Agora, quem vai montar os bloquinhos vai ser só a Adriana, a Elisa e a Gi. Bom. Depois eu estudo mais. Nossa, que divertido. A gente vai brincar de bloquinho, Gi. E olha, amiga, eu trouxe meu celular pra gente jogar. Elisa, na sala de aula, não pode usar o celular. Vamos guardar na sua bolsinha. Tá bom. Eba, bloquinho e o Lucas não vão brincar porque ele está de castigo. Olha, Gi, todos os bloquinhos. Turminha, eu quero que vocês montem os bloquinhos juntos, tá bom? Eu posso brincar com vocês também? É claro, Gi, já que o Lucas não está aqui pra brincar com a gente, pode brincar com a gente. Olha, Gi. Elisa, que legal o seu, Elisa. Está na hora de terminar essa brincadeira. É claro que não, professora. Professora, a gente já está terminando, tá bom? É. Elisa, encaixa o meu bloquinho no seu. Espero só terminar o meu pontinho aqui. Que lindo! Tem que ficar bem alto. Ô, Gi, eu vou pegar o seu também pra gente montar, tá? Aqui, Elisa, o da Gi. Eu queria brincar também. Ah, não! Foi fazer besteira, né, Lucas? Pois é. Não pode fazer feiura na sala de aula, né, Elisa? Uhum. Elisa, essa torre ficou incrível. O Lucas ia adorar montar com a gente, né, Elisa? É. Mas pena que ele fez castigo. Pois é, foi fazer feiura, né, professora? Pois é, turminha. Não pode fazer feiura na aula. Elisa, nossa torre está ficando alta, hein? Olha o que eu coloco no fim de que escada. Aqui? Ah, sim, ficou legal, ó. Só a gente vira aqui, ó. Elisa, pega as minhas pecinhas também. Obrigada, Gi. Nossa, que legal, Elisa! Opa! Nossa, ficou muito divertida essa torre, Elisa! Parabéns, turma! Que pena que o Lucas não participou. Mas agora ele já pode sair do castigo, porque já terminamos a aula de hoje. Professor, eu não vou fazer feiura mais. Me desculpa, tá bom? Tudo bem, Lucas. Eu desculpo você. E hoje foi só. E aí, caralhadinha, acabamos nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e inscreva no canal. Beijo aqui. Tchau, tchau. Tchau, Gi. Tchau, Lucas. Tchau, amiguinha. Adriana. Tchau, professora. Tchau, professora.